Cuidado, a dengue mata. Com o avanço da dengue, o Brasil pode atingir números assustadores de casos neste ano. Se a gente não cuidar, o Ministério da Saúde estima para 2024 um triste recorde. Mais de 4 milhões de pessoas infectadas. Assusta, né? Combata o mosquito e elimine possíveis criadouros. A vida agradece. Brasil Central contra a dengue.